Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. No vídeo de hoje eu vou fazer um relato aqui para todos os que assistem, que eu sei que é uma quantidade de atiradores bem grande, que tem o mesmo perfil da pessoa que eu vou estar tratando nesse vídeo. E vocês façam uma reflexão e vejam se realmente as escolhas são de vocês, tá? Se vale a pena tomar uma postura como essa. Eu não critico, tá? Eu não critico. Longe de mim criticar, até porque a gente está falando de um cidadão, um trabalhador que eu sei que ele é trabalhador. Tem... produz, tem emprego fixo, enfim. Mas ele acabou fazendo a escolha que não foi muito favorável a ele na circunstância. Então o que aconteceu? Um CAQ, não vou falar nome, na sexta-feira passada estava fazendo o retorno do clube. O clube dele é o Rio Nova Iguaçu, mil armas, e voltando para a sua residência, que fica situada em Santa Cruz, né? E ele optou, por questão de segurança, colocar a arma municiada a pronto uso na cintura. E assim fez, saiu do clube, né? E quando estava a poucos metros da sua casa, uma distância bem próxima da sua casa, foi abordado por uma viatura da polícia militar. Daí ele fez aquilo que quase todo mundo faz, né? Eu já ouvi muito relato desse, né? Muito, muito. Não é um só, não é só o cara. Eu já vi muito relato desse, né? Que o cara optou em colocar o arma em pronto uso, tá? E na hora, tentar tirar a arma da cintura, desmuniciar. E assim ele fez. Quando viu que a viatura ia abordar ele, tirou a arma da cintura, colocou embaixo do banco. O policial militar chegou até a janela, falou, ó, tá armado? Ele falou, não, não tô com a arma comigo não, mas sou atirador, tô com toda a documentação da minha arma, minha arma tá aqui. E pegaram a arma, enfim. Poucas ideias levaram para a delegacia. Chegou lá, por sua vez, parece que o delegado também não estava num bom dia, né? Lavrou o flagrante, colocou o cara já no boi e arbitrou uma fiança de 5 mil reais, porra. Eu não tô te dizendo que é pouco ou é muito, mas, porra, o cara é trabalhador, né? Trabalhador mesmo, carteira assinada, tudo direitinho, produz. Será que ele não podia ter pesado um pouco menos a mão? Né? Daí é da onde vem a impressão que eu tenho que parece que muitas das autoridades ficaram felizes em ter essa nova brecha aí de poder, tá maltratando o cidadão, enfim, descontando toda a raiva desses últimos quatro anos, porque a gente sabe que, dentro do funcionalismo público, a ideologia, o viés ideológico de que o cidadão armado é um perigo para a sociedade, é muito grande, a gente sabe disso, né? Enfim, então eu acredito que tenha sido utilizado esse critério, sim, né? Do viés ideológico, porque o cidadão de bem é um perigo para a sociedade e aplicou uma fiança de 5 mil. O cara não tinha esse dinheiro, esse 5 pau, para poder pagar a fiança. Ficou preso, então, passou dois dias na delegacia, isso foi numa sexta-feira, passou a ser de sábado. Na segunda-feira foi até, foi transferido para o presídio, e lá no presídio, onde teve audiência de custódia, automaticamente foi liberado, porque era óbvio, era o caminho natural que deveria ter sido feito. Se o delegado tivesse usado um critério um pouco mais razoável, não estou querendo ensinar a delegado, não sou eu que faço isso, né? Mas a gente, ele poderia ter usado um critério um pouco mais razoável e ter colocado uma fiança um pouco menor, não é? Já serviria de lição para o cidadão, com toda a certeza, porque ninguém quer passar por um constrangimento desse, mas, infelizmente, aplicou o peso da lei nas costas do cidadão de bem. Daí, resumo, para ficar essa lição, saber se vale a pena os CACs aí que estão assistindo esse vídeo, se realmente vale a pena a gente insistir numa escolha dessa, que a gente sabe que, às vezes, o resultado pode não ser tão bom, tão favorável, mas eu não estou criticando ninguém aqui, não, tá? Não estou criticando ninguém aqui, eu só estou tentando orientar e dar as opções que a gente tem aqui como válidas para que a escolha seja feita por você. mas, sabendo que, dependendo da sua escolha, você pode ter um resultado não muito favorável, tá? Mas, eu não critico, não, tá certo? A escolha fica de cada um, existe uma coisa chamada livre-arbítrio e todo mundo tem esse direito de poder opinar, o que vai fazer, se vai ser bom, se vai ser ruim, enfim, eu fico preocupado muito com bandido com arma na mão. Um cidadão de bem não me incomoda, não me preocupa, mas a gente realmente está vivendo num estado de exceção e que, se acontecer algo como aconteceu com esse que eu estou fazendo aqui, esse relato, a gente sabe que tem consequências ruins. Perda de dinheiro, perda de equipamento, perda da idoneidade e, muito provável, lá à frente, se não tiver uma boa defesa, vai perder as armas, vai perder o certificado de registro e, aí, a opção que eu teria nesse exato momento é, estrategicamente, aguardar a melhoria da situação que eu acho que vai vir no devido momento, mas, agora, a hora é de sobrevivência, tá certo? Então, é isso aí, vou deixando esse relato aqui para vocês, pedindo para quem tenha gostado do vídeo, quem gosta do conteúdo que eu faço aqui todos os dias, se inscreve aí no canal, dá essa forcinha para o canal, o canal continuar crescendo, deixa um like, deixa um comentário e, principalmente, compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, para as pessoas assistirem o meu conteúdo, o YouTube continuar dando relevância e eu continuar sobrevivendo aqui fazendo conteúdo para vocês todos os dias, tá bom? Do mais, um abraço, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.